Tô passando só pra te lembrar e te dar uma dica, dica de vida. Quando você for pensar em fazer algo, pense primeiro em você. Primeiro na tua postura, no teu potencial, na força que você tem dentro de você. Sabe por quê? Porque sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, vai ter pessoas que vão te julgar, vão falar mal de você, vão te tacar pedras, vão dizer que você está errado, vão dizer que você não pode. Pra elas podem, se for benefício então pra vida delas, tudo mil maravilhas. Então antes de pensar em qualquer pessoa na vida, pense em você. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Quem é que pensa em você quando vai fazer alguma coisa? Ninguém. Amigos, nós temos os momentos bons da vida, né? Naqueles momentos em que estamos agradando. Agora vai precisar de alguém. Você é só, meu amor. Não dependa de ninguém pra nada. Seja independente. É aquele ditado, né? Na boca de quem não presta, quem é bom, nunca vai valer nada. Pense bem. Tchau. Tchau.